O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador! Mas o GW tá cantando Ela fica relaxada Caralho, ela está toda sonhada Hoje tem vale na tribo E de que tá fazendo fumaça Hoje tem vale na tribo E de que tá fazendo fumaça Hoje tem vale na tribo E de que tá fazendo fumaça O amor cedo na minha piraca Fazer um barulhinho com a bola O amor cedo na minha piraca Fazer um barulhinho com a bola Divirta-se, divirta-se O que você pede é só socada na tateca O que você pede é só socada na tateca Divirta-se Toma essa safada é pirocada na xerreca Toma, toma essa safada é pirocada na xerreca Hoje ela vem curte o bailão Junto com essas amigas Tá com fogo na xerreca Tá querendo botaria Novinha chega pra daqui do T.S. é sem gracinha Novinha chega pra daqui do L.T. é sem gracinha Fica de fato na posição, quer só botar dela xereca Fica de fato na posição, quer só botar dela xereca Fica de fato na posição, quer só botar dela xereca Fica de fato na posição, quer só botar dela xereca Fica de fato na posição, quer só botar dela xereca Mas o GW tá cantando e ela fica relaxada Caralho, elas tão todas banhadas Hoje tem baile na tribo, índio com a paz e fumaça Hoje tem baile na tribo, índio com a paz e fumaça Hoje tem baile na tribo, índio com a paz e fumaça Sua mão certa na reafirada, mas com barulhinho que acolhado Sua mão certa na reafirada, mas com barulhinho que acolhado Fica de fato, quer só botar dela xereca Fica de fato, quer só botar dela xereca Fica de fato, quer só botar dela xereca Toma só safado é pirocada na xereca Toma, toma, sua safada é pirocarida, xereca Hoje ela vem curtir bailão, junto com a sasa dica Taca o povo na xereca, tá querendo portaria Novinha chega pra cá, que o PS é sempre assim Novinha chega pra cá, que o PLD é sempre assim Fica de quatro na posição, que é só botada, xereca Fica de quatro na posição, que é só botada, xereca Fica de quatro na posição, que é só botada, xereca Eita, a metralha dos bailes, só mandelão